A música que eu escolhi é uma música da Johnny Mitchell, chamada Twisted, de um disco chamado Coach and Spark, e é uma música que eu ouvia quando eu era pequena, acho que foi um dos primeiros discos que eu descobri dos meus pais, assim, e me chamou atenção pela capa, porque era uma capa creme com uma aquarela, que depois eu fui descobrir que era uma aquarela da própria Johnny Mitchell, e a música, essa música é a décima primeira do disco, é a última música do lado B, e ela tem uma melodia que mexe comigo, assim, a primeira vez que eu ouvi, eu acho que ela ultrapassou essa coisa da criança, do adulto, ela ficou meio, ela era uma coisa muito divertida e eu não sabia se era pra criança, não sabia se era uma música séria de adulto, era como se a música fosse um parque de diversões e a voz da Johnny Mitchell é um brinquedo, sabe? Então essa música sempre mexeu muito comigo, e por conta da voz da Johnny Mitchell e por conta da melodia, que é uma melodia que é toda cheia de pirulas, assim, então essa é a música que eu escolho, Twisted, da Johnny Mitchell, pra falar pra vocês, eu vou tocar um pedacinho dela aqui no meu casuinho. met outras palavras só brincar assim, eu vou passar Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Obrigado.